E, gente, vocês lembram dessa cena aqui? Tem a cena do homem sendo morto dentro do carro? Uma história, gente, que a polícia conseguiu, depois das imagens divulgadas, localizar o suspeito de matar o Márcio. 62 anos, ele e o funcionário, de 48, foram assassinados. O jovem, o suspeito, tem 22 anos, gente. Foi identificado pelas câmeras de segurança. Quem é ele? Você não acredita. Solta aí. As imagens do circuito de segurança ajudaram a identificar o jovem de 22 anos, que aparece fugindo a pé nas imagens, depois que a caminhonete estaciona. O vendedor da loja de armas é apontado como autor do crime e teria sido responsável pela venda da pistola calibre 380, adquirida pelo empresário em 2021. Desde o início, a gente suspeitava que a morte poderia ter sido por causa da compra de uma arma. Fazem três anos que a vítima, o motorista da Hilux, teria adquirido uma pistola em Bel de calibre 380 e uma loja de Rio Preto. Fizemos novas diligências nesse sentido. Para nossa surpresa, a loja de armas não possuía a arma da vítima e eles confirmam que a arma não foi entregue. Chamou mais atenção e reconhecemos imediatamente um funcionário da empresa como sendo a pessoa que aparece nas imagens após ter matado as duas pessoas, saindo correndo. Após a identificação do suspeito, as equipes policiais solicitaram a prisão temporária dele. Após o mandado ser expedido pela justiça, o jovem de 22 anos foi detido e conduzido aqui para a carceragem da Deike em Rio Preto, onde negou o crime. O delegado que está à frente da investigação afirma que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do jovem, foram encontrados vários itens relacionados a armamentos. Tinham nove caixas de armas vazias na residência dele, ou seja, já vem de um tempo esse desvio de armas. Uma munição de calibre restrito, de fuzil, uma caixa de munição 22, intacta, um projétil, uma cápsula de 38 picotada, hormônio proibido e um simulacro de arma de fogo. Tanto a arma do crime como a comercializada ainda não foram encontradas pela polícia, que trabalha com a hipótese de que o jovem teria vendido a arma negociada e para se livrar da culpa optou por atirar na dupla. Exames periciais na moto do suspeito revelaram vestígios de sangue. Como no WhatsApp da empresa foram apagadas três mensagens e a vítima teria perguntado a localização da empresa e após a morte foi mandada a localização da empresa, a gente acredita que ele marcou um apontamento fora da empresa e deve ter levado as vítimas a estar lá falando que seria um depósito para entrega da arma. O premeditado foi, ele sabia que ele ia matar a pessoa. Eu acredito que ele não sabia que tinha uma segunda pessoa. As vítimas foram veladas no município de Borborema. A polícia acredita que o suspeito preso temporariamente teria agido sozinho. Ele não possui antecedentes criminais. Ele foi ouvido, ele foi preso em flagrante pelas munições, se manifestou no desejo de falar somente em juízo e ainda sobre os homicídios. Não foi ouvido.